Música Galerinha aqui é o Ramboclips trazendo mais um Riat pra você E hoje é o canal parceria aparecendo aqui na tela O link vai estar na descrição Deixe o likezão aí, comenta aí também viu Então bora pro Riat Música Eleva Eleva O universo em meu corpo Eleva Eleva Cavaleiro Tem de ouro Te antena Se tiver te batendo inocente Se passa pela minha mente Como existe alguém que toma o azim A justiça iracente Abandonado e não é pequeno Vivo Entre os olhos posto ao veneno Fui Encontrado por um cavaleiro Ele Me dá uma casa, família e treino Vejo A solidão que teve que aceitar Então por gratidão Seu caminho vou trilhar Eu viverei junto a ti pra sempre nesse jardim Foi isso que decidi, faço ela o carmesim Sua mão pode resistir, eu não sabia no fim Agora todo seu sangue corre dentro de mim Então aceito a solidão que um peixe tem que carregar Então veneno mortal pelas pessoas Veio escorrerá Não se aproxime de mim Mas torne essa rosa Que protegerá a tia Nessa batalha agora Expectro, saibam que Não vão passar daqui Veja o meu jardim No campo de flores lindas Onde a vida se ausenta Pra que de vermelho tija A minha rosa sangrenta Não vão passar Morte verá A rosa fará que é verdadeiro Cavaleiro Alba fica de peixe A minha criança quase alope eu já dei Avança rumo a morte conforme vem até mim A roupa fica de peixe ser quem está em seu caminhão A beleza da rosa se encontra em respeito Vente a rosa negra redilacerado Agora temo que seu fim tenha chegado Então você é o próximo adversário Como se atreve a rir da morte do subordinado? Vem ganhar Não alguém assim Cadonso pode quebrar Mas não vai passar de mim Pode deixar Comigo Com o terra ainda Tô vivo Então se lê Caminos Veja a minha alma nos espinhos Só pela aparência você julga-me Esse se serem frio que eu sou capaz Saber que isso é o coração Então eu vou fora tudo o que eu tenho Vejo a terra a última vontade Segue meus espinhos caminzei Veja que pode desviar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem tua morte se aproximar Então olho pro céu agora Rosas que eram tão nocivas Já não são mais perenosas Eu não vou viver com elas Mas sinto que essa é a primeira vez Que eu olho e as acho belas Meu legado de peixe Num campo de flores nevas Onde a vida se ausenta Pra que de vermelho diga Ai minha rosa é sangrenta Não vou passar Morte verá Só fará que a vida deixe Cavaleiro ao barco e cá de peixe Num campo de flores nevas Onde a vida se ausenta Pra que de vermelho diga Ai minha rosa é sangrenta Não vou passar Morte verá Só fará que a vida deixe Cavaleiro ao barco e cá de peixe Tchau 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 Tchau